Olá pessoal, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para mostrar os jogos aqui do Natal Agora são as setembro de meia-noite, então hoje eu vou mostrar para vocês os jogos Não reparem pelo barulho da minha rua 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então por isso pessoal, faz nem poucos que eram né, os fogos, vocês já tinham gostado bem, se gostaram, nem se estão assistindo e fui! A CIDADE NO BRASIL